Vamos abrir o Microsoft Word de novo, menu iniciar, programas, Microsoft Office, Microsoft Word 2003. Podem fechar o ponto de partida se ficar aparecendo. Agora então, nós vamos inicializar o trabalho da tabulação. Alguém aí já ouviu falar em tabuladores? O que seria os tabuladores no computador, a parte da tabulação? Bom, quando vocês pressionam a tecla tab, apertar uma vez a tecla tab, pode ver que ele vai andar aqui na régua 1,25 cm. Olha só, avançou né? Se eu der mais um tab, ele está avançando, sempre 1,25 cm. Ok? Então no caso, ele está avançando na tela, na página. Só que para que serve? Olha só, vamos supor que eu vou montar um cardápio. Cardápio são pratos de um lado e tab, vou dando tab, e valores lá no outro lado, correto? Eu vou colocar qual que é o meu prato aqui e o valor no outro lado, certo? Então em vez de ficar dando bate-passo, olha só quantos bate-passo que eu teria que ficar dando até chegar lá. Vou dando tab, ok? Só que eu posso falar em qual local da régua que eu quero que quando eu der um tab, fique o cursor piscando embaixo. É só eu virar em cima da régua e dar um clique. Olha só, apareceu a tabulação. Esquerdo é o nome desse aqui. Como que eu sei? É o nome dele aqui também, que é o que eu estou utilizando. Quando eu der um tab, pode ver que o cursor vai piscar embaixo de onde eu marquei a tabulação. Olha só, correto? Então eu poderia, no caso de estar aqui pratos, tab, valor. Enter. Qual que é o prato? Arroz, tab, o valor daqui e lá. Seria no caso, é esse frão? Custa R$2,50. Enter. E assim eu vou digitando. Certo? Primeiro, nós vamos ter que conhecer quais são as marcas mais importantes da tabulação. Então, no caso, eu sei que tem o esquerdo aqui. Se eu clicar, pode ver que ele vai modificando. Centralizado, direito, decimal, barra. E esse aqui, pode ver que é o recuo da primeira linha. Já está pronto aqui. O outro. Essa partinha pequena de baixo recua a esquerda. Certo? Então já está junto os principais aqui na régua. Então vamos conhecer um por um. Primeiro esquerdo. Vou marcar lá em cima do 8, por exemplo. Vou dar um tab. Vou digitar a palavra em formato com. Pode ver que o esquerdo está jogando sempre tudo para o lado direito de onde eu marquei a tabulação. Correto? Vou dar um enter. O cursor vai piscar lá no início. Para mim tirar essa tabulação, pessoal, clica em cima dela e arrasta para baixo até na página. E solta. Vamos ver como fica a outra tabulação. Vou clicar lá. Vai marcar o oço centralizado. Se eu passear com a moça em cima. Certo? Marquei em cima do 8. Vou dar um tab. Vou digitar a palavra de novo em formato com. O que ele fez? Ele vai centralizar tudo que eu for digitar na tabulação. Então, por isso que o nome dele é centralizado. Esse primeiro aqui é o esquerdo. Mas ele está fazendo ao contrário. Está jogando tudo para o lado direito. Certo? Vou dar mais um enter aqui. Vou tirar lá em cima da régua. E vou escolher o próximo. Agora vai ser o direito. Vou marcar lá em cima do 8. Vou dar um tab. E vou digitar em formato com. Podem ver que o direito está fazendo ao contrário também. Está jogando tudo para o lado esquerdo. De onde eu marquei. Certo? Então, podem ver que tem diferença. Eu marquei todos no 8. Mas ele está colocando em locais diferentes. Ok, pessoal? Vou dar mais um enter. Vou tirar. Clicar, arrastar até a folha. Vou escolher lá o próximo. Qual que é ele? Decimal. Vou marcar em cima do 8. Vou dar um tab. Só que como é decimal. Ele vai trabalhar com números. Não é mais com palavras. Então, vou colocar 5. Enter. Vou dar mais um tab. Sem tirar nada da tabulação. Vou colocar aqui 4,2. Enter. Tab. 16,8. Enter. Tab. 132,4. 7. Enter. Vou colocando quantos números eu quiser. O que que está acontecendo, pessoal? Ó. Não importa a quantia de números que eu tenho. Enter. Ele está sempre alinhando vírgula embaixo de vírgula. Então, não importa quantas casas decimais que eu tenho no caso. Então, para mim fazer isso aqui, é só ativar o decimal. Ok? Também tem outros lá na régua. Vou tirar. Barra é o nome desse aqui. Vou marcar aqui em cima do 8. Olha só. Ele desenhou uma barrinha. Só que quando eu for dar um tab, ele está avançando 1,25 centímetros na régua. Que é o normal. Olha. Se eu for dando Enter para quebrar a linha, ele está descendo a barrinha. Então, ele está indicando aonde que eu marquei, aonde que eu ativei a tabulação. Se eu colocar lá no outro, ó. No 12, pode marcar mais que uma tabulação, tá, pessoal? Ó. E daí eu quero aqui também. Aqui também. Aqui também. Ok? Então, está indicando. Pode ver que as outras aqui em cima, não está mostrando uma barra. Só que eu sei que eu ativei a tabulação. Como se fosse a linha do Equador. Equador eu sei que está dividindo, né, os dois polos. Só que não existe uma linha que está dividindo. É do ponto de vista geográfico. Ok? Vou desmarcar aqui. Vou dar Ctrl Z mesmo. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Opa. Eu metei de vinho o zoom. Ah, isso aqui eu não expliquei para vocês. Olha a curiosidade. Se vocês mantiverem a tecla Ctrl apertada, pressionada. E eu rolar a bolinha de rolagem do mouse, ó. Ele vai aproximar a tela ou vai afastar. Aproxima ou afasta. Então, uma dica. Ok? Certo? Então, pessoal. Também vai ter o outro lá que você já conhece, né. Para colocar parágrafo, recuo da primeira linha, recuo da esquerda, né. Que é o nome dele. Certo? Ó. Ok, pessoal. Então, toda essa parte aí, de tabulação, né. A gente vai estudar ainda. Vamos fazer alguns exercícios utilizando a tabulação. Não está 100%. A gente apenas conheceu como que se faz para trabalhar. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar lá um cardápio, restaurante, criar algumas bebidas. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Vamos para a nossa próxima aula. Valeu! Tchau. 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 Tchau.